Energia é liberdade e ela move tudo. Aplicar toda a nossa energia para o do desenvolvimento sustentável do mundo é o propósito do Grupo Witzler, um dos maiores gestores de energia do Brasil. O Grupo Witzler traz em seu DNA quatro gerações dedicadas à cadeia energética brasileira. Somos uma plataforma de soluções que atua em toda a cadeia energética, com apreciação de serviços de inteligência, comercialização, certificação e geração de energia 100% limpa e renovável. O Grupo é composto pela Witzler Energia, empresa líder em migrações para o mercado livre de energia no país, é também líder em tecnologia e inovação, possui o maior índice de satisfação do setor, NPS de 94,8. Pela Exponencial Energia, a maior comercializadora independente do interior que oferece produtos customizados e inovadores para consumidores livres, especiais, geradores, autoprodutores e comercializadores de energia. E pela Meva Energia, frente de geração distribuída, que oferece energia renovável por assinatura para pequenos consumidores empresariais e residenciais, com operação nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para nós, a máxima eficiência técnica e operacional só faz sentido inserida em ambientes de negócios justos, limpos e sustentáveis, assim como são as fontes de energia que atendem milhares de clientes em todo o país. A energia que move o bem impulsiona mudanças fundamentais na vida de centenas de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, através do conhecimento e da tecnologia, o Grupo Wittler gera empregabilidade e contribui ativamente para a formação de cidadãos para o futuro com o Projeto Farol. A grande transição da matriz energética mundial já começou. O Brasil é fundamental nesse processo e o Grupo Wittler está pronto para te ajudar a atingir suas metas de sustentabilidade em alinhamento às melhores práticas ESG, atingir suas metas de redução de custos, garantir a máxima eficiência no emprego da energia e dos recursos que a gera. A Wittler chega trazendo aí uma evolução. A gente, ao passar o contrato para eles, a gente sentiu uma confiança, uma parceria muito grande. Deu um ótimo atendimento, foi um ótimo valor comercial que a gente conseguiu fazer. Para a gente foi muito satisfatório essa migração, essa mudança desse novo formato de contratação de energia. Um trabalho a longo prazo, vem colhendo bons frutos. Além de ter a redução de custo, ainda nós estamos contribuindo com o planeta. A Wittler é uma empresa que hoje ela me dá muita segurança. Níveis de relatório, níveis de contrato. E a gente é sempre muito escaldado em relação a reduções. Já a Wittler não, veio e provou o contrário. Venha para a Wittler. O presente é livre. A Wittler não é muito escaldado. A Wittler não é muito escaldado.